Depois que comi semente de mamão, isso aconteceu. Depois que aconteceu isso com meu corpo, nunca mais sou eu mesmo e eu nunca mais vou jogar semente de mamão fora. A semente de mamão é muito boa e eu vou te explicar. Se você não sabe, a semente de mamão é um tesouro. Ela tem vários benefícios e quem me revelou foi o nutricionista. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você nunca mais vai jogar a semente do seu mamão fora. É conhecida como um fermífugo natural do mundo inteiro. Tenho certeza que você nunca deve ter escutado isso, que a semente do mamão é tão importante para o nosso corpo. É muito provável que você não tenha feito uma limpeza no seu organismo para acabar com os parasitas. Se você, assim como eu, acaba consumindo muita carne, peixe e ave e também até legumes e provavelmente toma bastante água. E você não sabe que nesses nossos alimentos, se não for bem manuseado, bem limpo e bem higienizado, você pode estar contaminado com os parasitas. Só que eu venho trazer para você a solução disso e eu tenho certeza que você não sabia que isso pode acontecer com a sua vida. Só que a semente do mamão é tão maravilhosa que ela pode te ajudar. É por isso que várias pessoas no mundo estão contaminadas com vermes e infecções intestinais, como lombriga, ansilostomídeos, oxiúrus e tênias. Aqui está a solução. Você vai pegar um copo de água, vai colocar uma a duas colheres de semente do mamão, misture e leve essa bebida para a geladeira e pode estar tomando no dia seguinte, peneirando. Assim a semente vai soltar toda a sua substância, em consequência, limpando o seu organismo desses vermes. É só você tomar essa bebida poderosa. E o mamão, ele tem vários benefícios para a nossa saúde. Você pode estar cortando o mamão e estar consumindo ele com uma quantidade pequena de semente. É isso mesmo. Se você não sabia, a semente tem muitos benefícios para a nossa saúde. Se você descarta a semente do mamão, a partir de hoje, você não vai fazer mais isso. Olha só, gente. Essa dica é simples e fácil de fazer e você pode estar consumindo essa maravilha. E o que você pode estar fazendo também com a semente do mamão? Você pode estar lavando e deixando ela no forno desidratada, usando como tempero ou também na salada, porque ela é um pouco picante e um pouco amarga. Então, ela pode muito bem estar fazendo a substituição da pimenta do reino. É só você lavar a semente, colocar no forno, desidratar e prestar atenção para não queimar, que vai virar aquela pimenta do reino super caseira. E também você pode estar consumindo, como eu já te disse. Essa dica é boa, simples de fazer e muito prática. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!